Doutor? Edson. Doutor Edson, o senhor trabalha com? Mecânico. Se você é mesmo mecânico, por que não é interpretado por Marcelo Novaes ou Reinaldo Giannichini? Não sei. Não assiste novelas da casa, novelas da Globo? Pouco. E sempre tem um mecânico muito gostoso. O senhor verá aqueles lacarias? Sacanagem. Além do motor, quais são as outras peças de um carro? Suspensão, caixa de marcha, direção, alternador, várias. Várias é uma peça? Não, não, não. Uma oficina sensível é uma oficina auto-emotiva? Acho que sim. Acabou a resposta? Acabou. Podemos continuar? Por vezes o senhor sente que está tudo mecânico demais no seu trabalho? Não. O senhor é a favor da marcha automática e da marcha da maconha? Da marcha automática. O senhor não usa teu beck, teu doizinho pra ser feliz? Não. Por que julga os nós drogados? Não julgo. Cada um tem o seu tipo de vida. Qual ofício que o senhor tem? Trabalho, vida, família. Ah, oxos. Eu estou roxo aqui. Eu conheço teus defeitos. Assim eu vou descobrir até o final. Não te preocupes. Não. Um gorginho de excelente voz sobre duas rodas é um Edmoto? Rita Cadillac tem concerto? Não. E o senhor já levou uma cilindrada? Não, nunca. Você nunca fez sexo no carro, doutor? Já. Dê respeito, ah. Enquanto dirigia. Não, não. Não dá. Não dá. Aí é burrice. Pôs na garagem e fez ali. Vai pra cama então que é mais confortável. A rebemboca da parafuseta, da cusseteta do berimbau, estrandinarfo, grudou na remelenta do cochilo fundi amamentando. Esse é um problema mecânico ou uma música de Carlinhos Brown? Não esmorece não, senhor. Só tá assim já. Quais são os termos que eu preciso saber, por exemplo, que vai conhecer um carro? Qual o termo que eu tenho que saber de carro? Bico injetor, sensor de rotação, sensor de ângulo. Bico injetor eu conheço. Bastante. Ah, esse eu conheço. Do nada é uma surpresa, injetor e depois ele se recolhe e dorme tranquilamente com uma senhora. Se meu fusca falasse, o que ele diria? Por favor, me mate, eu sou um fusca. Não, eu gosto de fusca. Mas o mecânico vai lá, conserta meu carro, dá um orçamento dez vezes o valor do meu veículo. Depende do mecânico. E aí depois de um mês, eles entregam dizendo que faltou uma pecinha que é importada, que vai chegar só daqui a dois mil e cinquenta e me cobram cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais. E meu carro custou dois e quinhentos, quer dizer, não vale. Qual a envergadura de seu cilindro mestre? É complicado, né? A direção tá torta? Tem que ajeitar a direção? Sempre um pouco torta, né? Não sempre. Sempre. Não sempre. A direção, o carro de fábrica, ele vem correto. Vocês põem vícios e ele vai mudando a direção. Com qual frequência o senhor manuseia o seu anel de embreagem? O meu? Ou o meu. Não. O meu, nenhuma. O senhor não anuseia? Nem pra fazer higiene? Só pra fazer higiene, mas não dá anusear. Quantas chupetas o senhor faz mensalmente? Nenhuma. É possível instalar uma luz de ré na minha bunda para que eu possa iluminar as vias quando estiver chegando? Vai ser uma coisa bastante complicada, né? Alimentação da luz de ré e tal, como é que chega? Não, eu não quero me alimentar pelo cu. Se eu quero poder chegar em segurança. O wi-fi é mais fácil, não precisa passar fio, né? Mas a passagem do fio é tão gostosa. Aí se gostar, né? É complicado, né? Seja feliz, senhor. O senhor não pode mais viver assim. Eu te quero feliz. Eu fui no zoológico e vi macaquinhos nadando no lago. Seriam macacos hidráulicos? Não, acho que não. E aquele triângulo que a gente põe pra evitar um acidente que é facilmente atropelável, inclusive com as pessoas que estão na frente porque não dá pra coisa. Aquilo funciona? Não é melhor ter crianças japonesas dançando? Não passe por aqui. É um negócio de plástico de 2,50 pra impedir um acidente. Que todo mundo quebra, né? Quando meu namorado viu minha mãe, ele disse, ela tá velha. Chamei Luciano Huck e hoje tenho uma mãe novinha e cromada. Comente. Muito obrigada, senhor! Muito obrigada! Pode vir, Miguel Falabella!